Se é uma mania que veio pra brigar De toda mania é essa que vai pegar Se já percebeu que sem ela não é feliz Se solta e vem pra Cacervânia Se é uma mania que veio pra brigar De toda mania é essa que vai pegar Se já percebeu que sem ela não é feliz Se solta e vem pra Cacervânia O príncipe na sua roupa escuta pela morena É que vem a inspiração pra cantar Pois o clete doce balança da bandeira Contagiando a moçada pra zanquear E é por isso que de vez em quando o cleteiro se solta Acorda e volta pra sala animada Esquecendo o dançaço pra dançar Acertando assim a receita de uma noitada Gostosa animada Com esse mania de Cacervânia Se é uma mania que veio pra brigar De toda mania é essa que vai pegar Se já percebeu que sem ela não é feliz Se solta e vem pra Cacervânia Se solta e vem pra brigar Se é uma mania que veio pra brigar De toda mania é essa que vai pegar Se já percebeu que sem ela não é feliz Se solta e vem pra Cacervânia O rio do seu alto rosto tá pela morena É que vem a inspiração pra cantar Pois o clete doce balança da bandeira Contagiando a moçada pra zanquear E é por isso que de vez em quando O peideiro se solta Acorda e volta pra sala animada Esquecendo o dançaço a dançar Acertando assim a receita de uma noitada Gostosa animada Com esse mania de Cacervânia Se já percebeu que sem ela não é feliz Se solta e vem pra Cacervânia De toda mania é essa que vai pegar Se já percebeu que sem ela não é feliz Se solta e vem pra Cacervânia Se solta e vem pra Cacervânia É pessoal, vocês viram aí Acabaram de ouvir então a música Serrana Mania Grupo Alma Serrana 1998 O compositor dessa música é o Valsemio Cordeiro E eu estou aqui interpretando na bateria Aqui então o som daquele tempo Realmente, literalmente Quero mandar um abraço todo especial Ao meu amigo Marquinhos O Ratão Ratão, forte abraço pra você, meu irmão O propósito desses vídeos que eu faço aqui Tocando bateria É fazer uma homenagem É homenagear os meus amigos, gente De uma forma carinhosa Realmente tocando o mais parecido possível Ratão, se escapou alguma coisa aí Me desculpa, meu irmão Mas eu tive a intenção de tocar muito parecido com você Porque esse é o sentido aqui dos meus vídeos, tá bom? Quero agradecer a cada um de vocês que assistiram aqui Gente, eu vou estar fazendo vídeos de outros grupos aqui Eu fiz só de Zingra, MDO, Tradição, Erva Nova Eu vou fazer dos grupos que eu também não toquei E eu vou estar fazendo esses vídeos aqui também De outros grupos Principalmente aqui do Alma Serrana Que eu fiz tão pouco conteúdo, né rapaziada? Grande grupo aqui do nosso estado Que fez tanta história E eu com certeza vou estar mostrando tudo isso pra vocês E eu estou aqui acompanhado hoje Do meu teré sumato grosso É isso pra você que não conhece É água gelada É erva Uma erva tradicional Erva de tereré especial Só que essa aqui está com saborzinho de limão Fiquei muito feliz com o resultado desse vídeo O grupo Alma Serrana era composto pelo André Barbosa Pelo Capim, pelo Fernando João E o Ratão na bateria É isso mesmo O grupo Alma Serrana Toda vez que ia na minha cidade de Ponto Porã Era um show As domingueiras eram espetacular Tocava primeiro o grupo da cidade ali Que era o Erva Nova Depois vinha o grupo intermediário ali Que estava no sucesso Mas não tanto Chama Campeira Grupo Pantanal Logo na sequência já vinha o Alma Serrana Vinha o Tradição O Alma Serrana e o Tradição Sempre eram as atrações do final Porque realmente era espetáculo Sem dúvidas Hoje o Alma Serrana está inativo, né? O grupo não existe mais Tem um vídeo marcado Tá falado com o João já Com o André Com o Rafa Já falei com os meninos, com todos eles Pra gente fazer um vídeo Uma hora vamos desenrolar E esse vídeo vai sair aí Porque é o seguinte Alma Serrana está aqui nos nossos corações Eu lembro como se fosse hoje Sempre muita qualidade musical Sempre muita qualidade no som Muita qualidade no cenário Era tudo sempre muito bonito Então Alma Serrana tem uma grande história Eu vou estar mostrando mais conteúdos aqui Do Alma Serrana pra todos vocês Pra você que não é inscrito aqui no canal Já se inscreve Ativa o sininho de notificação também E se você quiser Você pode compartilhar Esses vídeos aqui Com seus amigos Grupo de WhatsApp e Facebook Tenha paz, alegria e felicidade E eu te espero pro próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto